O amor não vive na ciência ou na instrução, não habita papéis ou pergaminhos. O assunto do vulgo não há de ser o caminho dos amantes. O ramo do amor antecede a eternidade e suas raízes vão além do eterno. Essa árvore não se apoia no céu nem na terra, nem sobre qualquer coluna. Te pusemos a razão e traçámos um limite à paixão, pois a majestade do amor não se conforma a tal razão ou a tal costume. Enquanto sentires desejo, sabe que cultuas um ídolo. Quando se é verdadeiramente amado, cessa de vez o espaço para as carências deste mundo.